Cobrança autorizada, vem na bola, Carlão, gol do Cascavel, a serpente abre o placar no interior paranaense, bateu bem o pênalti o Carlão, colocou a bola no fundo do gol, você vê a cobrança dele, pé direito na bola, foi devagarinho e soltou a bomba, Carlão abre o placar. Quem está na cobrança para a equipe de Joinville é o Genaro, cobrança autorizada, pode empatar o Jack, Genaro, gol do Joinville. Genaro, empata o jogo, o pivô da equipe do Jack, ele foi para a cobrança, pé direito na bola, goleiro de um lado, bola no outro. Nossa querida Bruna, que faz as escalas aqui da TV N Esportes, me informa que estaremos juntos, olha a chegada do Joinville, o passe, gol! Do Joinville! Vira, 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 virou o Jack! Dieguinho! Fazendo o segundo gol de Joinville, a bola roubada, deixou numa boa, numa nice ali o Caio, para o Dieguinho, só empurrar para o fundo do gol, desencanta o Dieguinho! O pessoal do Jack Crona da Azueira estava mandando aqui, hoje o Dieguinho desencanta, desencantou, hein? O Joinville e o Jack, jogaço que você curte na LNF TV. Olha o gol! Gol! Do Cascadeu! Alexandre Pintinho! Empata o jogo, deixa tudo igual! Recebeu o Pintinho, olha, que passe sensacional do Carlão para ele, dentro da área, completou para o fundo do gol, de novo para você, olha. A enfiada de bola do Carlão, achou o Pintinho muito bem! Ele empata o jogo...